Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a GoPro, primeiro vídeo, fazendo aqui um teste. Estou achando bastante interessante esse Super View, porque podemos ficar bem próximos da câmera aqui, eu, sapinho amigão, amigo sapo, estamos bem próximos aqui, estamos aparecendo todos aqui, né cara, a qualidade de imagem parece que é legal também, estamos gravando em alta resolução, e o som da GoPro, apesar de não ter um microfone auxiliar, eu acredito que o som vai ficar legal, então vamos lá. É o seguinte, ontem fomos lá fazer o teste de língua japonesa, e como foi? Cara, foi complicado, realmente faltava estudar bastante, cara, foi bem pesado, meu nível mais adequado é o N4 mesmo, o N3 ficou pesadinho, cara, sofri, não sei se vou passar, mas fiz lá, cara. E como foi lá? Eles são, me parece que foi o mesmo pessoal que eu fiz em junho, julho, né? As mesmas pessoas, aparentemente. Aí é interessante que eles são bastante cismados com celulares, pede para desligar o celular, você tem que colocar dentro de uma sacolinha de plástico, colocar embaixo da cadeira, e... Antes de começar a prova, eles passam com uma plaquinha, falando que tem que desligar o celular, tem que desligar, desligar, e não aceitam no modo silencioso, tem que desligar mesmo, dar off. Aí antes de começar, eles falam de novo, eles falam várias vezes, e antes de começar, eles ainda falam assim, vê se tá ligado, não tá ligado não, né? Aperta o botãozinho lá para ver se, né, de repente, né, vai que, né? E... E nessa, né, eu peguei e fui apertar o botão e fiquei pensando, o negócio tá desligado, eu aperto, vai que liga esse negócio, mas o homem tá falando pra apertar o botão, ele vai apertar, não, tá desligado, aí guarda aí. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, e... O celular, se aperta o botão, ou pelo menos o iPhone, ele demora um pouquinho pra ligar. Vai que eu apertei e ligou depois, e agora? Será que o celular não tá ligado ali? Vai que eu recebo uma mensagem, aí começa a tocar esse negócio, aí eu sou desclassificado. Aí eu pensei, eu vou dar uma olhada no telefone, mas eu pensei, se eu olhar agora, o cara vai achar que eu tô tentando pegar o telefone. Pronto, agora lascou, deixa quieto, seja o que Deus quiser. Enfim, estávamos lá fazendo, tudo tranquilo, beleza. E chegou no... O teste é dividido em três etapas, estava na última etapa, que é de escuta, né? Você escuta, marca lá a resposta. E o telefone da coleguinha do lado começou a tocar, incrivelmente. Começou a tocar, 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 e eu tentando escutar o que... O outro lado estava falando lá, e o telefone da mina tocando, e dali a pouco apareceu uma tia correndo, desesperada, procurando onde é que estava tocando o telefone, e ela pegou uma mochila e saiu correndo. Eu pensei, vou aproveitar, vou sair correndo atrás, daí o pessoal sai tudo correndo atrás, e nós anula a prova, né? Só que não, tive coragem de fazer isso, não. Se eu faço isso, além de ser desclassificado, sou preso, deixa quieto, não. Aí, a tiazinha levou a mochila pra fora, como se estivesse carregando uma bomba, cara. Foi meio engraçado, mas... Carrendo assim, com a mochila pra fora. Aí, depois, terminou o teste. Aí, veio o tiozinho fiscal, ó. Bem bacana até, né? Ele não foi grosso caminho nem nada. Mas ele perguntou assim... Você não desligou o telefone? Por que você não desligou o telefone? Não tinha avisado pra desligar o telefone? Aí, ela falou assim... Ah, mas... Eu não sabia que o telefone tava aqui, e começou a enrolar, e ele falou... Mas como? Você não sabia que tinha um telefone aí? O telefone é seu? Daí, ele falou... Traz o telefone lá. Daí, trouxeram o telefone. Esse telefone é seu? Ela falou... É, meu... E por que você não desligou? Daí, ela começou a... Ah, porque eu não sabia que o telefone tava aqui, por isso que eu não desliguei, porque eu não sabia nem que ele tava aqui, e por isso eu não procurei pra desligar, não sei o que, e ficou aquela situação, e... Daí, falou... Então é o seguinte... Depois que o pessoal foi embora, nós vamos vir aqui e conversar com você. Aí deu um cartão vermelho, cara, que é cartão pra... Sair fora da sala. Só que eles deixaram, né, ela terminar a prova, tudo, deixou um cartão vermelho. Aí eu não sei, né? Não sei o que eles conversaram. Conhecendo, assim, japonês, eles não... E seguem bem a regra. Se a regra é desclassificar pessoas, eles desclassificam, cara. É muito difícil eles falarem, não, eu vou dar um jeitinho e conversar, né? Muito difícil eles fazerem isso. Aí eu não sei o que aconteceu. Então, vamos passar? Talvez. Foi bem difícil, cara. Talvez, não tenho certeza. Mas você está com outros planos? Sim, estamos com outros planos. Planos de ir para a Argentina? Sim. Por quê? Porque eu pensei bem, né, cara? Eu estou aqui, como que está a minha vida? Tentei dar uma mudada aí, virar empresário, não deu? Vocês viram aí. Fiz um esforço grande. Não dá. Continuar do jeito que eu estou ali, também, não está legal. Por quê? Eu troquei de serviço para me ter tempo para estudar. E eu estou estudando a língua japonesa e está complicando. E eu deveria ter tempo para estudar material do ensino médio, está ali no canto. E isso não está acontecendo, cara. Eu troquei de serviço para me estudar e só estou estudando japonês. Qual é o futuro disso? Fazer medicina que eu queria aqui é praticamente impossível, muito caro. Eu não estou estudando da maneira adequada o material do ensino médio como eu gostaria. Voltar para o Brasil não dá porque eu tenho que estudar para passar no Enem. Então a coisa está muito complicada, cara. Daí eu venho pensando nisso há dias e eu cheguei à conclusão seguinte. Tem que mudar as coisas. Do jeito que está, não dá mais. Tem que correr atrás aí. Eu quero fazer medicina, então vamos atrás de fazer medicina. Não dá no Brasil, vamos tentar fazer em outro lugar. Não dá aqui, vamos tentar fazer em outro lugar também. Aí pesquisei todos os países ao redor do Brasil. De início, eu confesso que estava considerando bastante a Bolívia. Porque o custo é bem baixo. Tem bastante brasileiros lá, fazendo lá. Várias pessoas legais. Passando opiniões, dizendo que está bem lá, que é legal, bacana, muito legal. E eu considerei bastante ir para lá, cara. Já estava até decidindo ir para lá mesmo. Contudo, eu vi algumas pessoas que estão na Argentina, né, cara. Em Buenos Aires. Vi alguns canais lá e... Confesso que no final eu acabei tendo a preferência pela UBA da Argentina. Então, é nisso que eu estou trabalhando agora, cara. Eu entrei num curso de espanhol, porque agora na UBA tem que ter um mínimo de espanhol, né. Você tem que ir na Cielo, tirar o certificado, para poder entrar lá. Então, eu estou fazendo curso de espanhol. Vou fazer dia 20 o teste, que é lá em Tóquio. Ou seja, estou numa batalha enorme de fazer várias coisas, gastando muito dinheiro, porque estou pagando curso de espanhol. Tive que pagar a inscrição do teste. Vou ter que pagar o transporte para mim ir lá em Tóquio, é longe. Depois eu tenho que pagar a minha passagem para ir para Buenos Aires. Eu tenho que quitar esse celular, que eu não quitei ainda. Nossa, cara, vai ser um gasto gigante. Fora que não estou nem fazendo muitas contas das minhas despesas na Argentina. Que eu fiquei sabendo que o aluguel lá é muito alto. Então, assim, vai ser um gasto enorme, cara. Você tem dinheiro para ir até o final do curso? Não. Eu estou indo para lá, cara. Não sei até quando que eu vou ter condições de me manter lá. Um recurso que eu tenho é vender aquele terreno para me manter lá. E... Ajuda dos membros e... Tem gente dizendo que gostaria de doar. Eu coloquei uma outra opção, que é do Paypal. Que está bem na foto da primeira página do canal. Se alguém quiser contribuir ali. Porque tem gente que fala, ah, eu gostaria de contribuir. Mas pelo YouTube eles descontam muito, cara. Arrumou um outro método. Daí eu arrumei o Paypal. E agora, se você quiser doar. Porque estamos precisando muito, né. Estamos tendo esse gasto grande. E assim... Ah, Ricardo, você... Quer que a gente pague tudo para você? Então, para eu não simplesmente pegar o dinheiro de vocês. Essa ajuda de custo que eu vou ter lá. Apesar da UBA ser federal e ser gratuita. Mas tem aluguel, tem manutenção de comidas. Todas as... Todas as manutenções normais. Então, tem bastante gasto, né. Então, é sobre esse gasto aí que quem quiser apoiar vai estar ajudando muito. Mas, eu não vou simplesmente pegar esse dinheiro. Depois que eu me formar, eu pretendo ver tudo que me foi, toda ajuda que eu recebi. E eu quero converter isso em serviços médicos, né. Em atendimento médico. Que depois que eu me formar aí, ainda tente, eu revalido essas coisas, né. Ah, Ricardo, por que que você considerou ir para a Argentina? Cara, além do pessoal ter indicado bastante, né. Vi várias indicações aí dessa universidade, a UBA. Eu interessei também que eles tenham, assim, um convênio com hospitais na Espanha. Aí, você pode também fazer a residência na Espanha. Isso me interessou bastante, cara. Já pensou fazer a residência na Espanha? Aí, eu faço a residência lá e, de repente, eu moro lá também, né, cara. Apesar que eu tenho interesse em vir no Brasil para tirar o revalido. E oferecer esse serviço, né. Para o pessoal que... Principalmente o pessoal que não tem condição de pagar médico, né. Eu gostaria de retribuir, né, toda a ajuda que eu receber para mim. Da minha estadia na Argentina, em forma de serviço hospitalar. E acredito que seria interessante oferecer para quem não pode pagar. Mas, eu estou considerando muito morar na Espanha, né. Mas, isso daí já é uma outra... Uma outra história, né. Se ficar para frente. Então, acho que... Era isso aí, eu... Está até a passagem aqui, ó. Vamos lá. Passagem para... Tóquio. Vou de busão, porque... Em dezembro, a passagem de avião é muito cara. Mesmo a passagem de ônibus é mais cara, cara. Mas, isso aí, cara. Espero que dê tudo certo. Passando aí... No curso de espanhol. Indo para a Argentina. O ano que vem, em janeiro. Para começar já... No primeiro semestre, né. Lá parece que eles chamam quadrimestre. E... A situação é essa aí. Espero que vocês tenham gostado da notícia, né. Eu vou estar estudando espanhol agora. Eu não sei se... Vai dar para fazer muitos vídeos na rua. Espero que sim. Hoje não vai dar, porque está chovendo. Mas... É isso aí. Falei. Obrigado por assistir mais vídeos. E até o próximo aí. Ah, sim. Tem o pessoal... Tem uns membros. Mas... Tínhamos que... Lembrar dos membros, cara. Deu os nossos membros aqui. Vamos colocá-los aqui. Nossa, cara. Estamos cheios... Vários... Muitos membros, né, cara. Para ler todos agora. Que vai ser... Tentar ler mais rápido. Que tem... Tem os nomes aqui meio complicados, né, cara. Vinícius Matinho, Nataliel Gomes, Edson Leão, João Pires, Neon, Guy Reis, Tio Bugri, Cara de Jaleco, João Fetio, Leonardo, 4, 2, Tachimba, não sei, Ricardo Fernandes, DZ, Waze, Sad Vibes, Orlando Jr, Gabriel Grit, Uero, Carlos Adão, Carlos Adão, Carlos Adão, que eu estou rolando aqui a tela, João Pelvani, Cusen, Jamal, Rafael, Miserkovski, Tayro de Ronin, Nicolas Martínez, Dan Antunes, Jean Felipe, Lucas Almeida, Mike Posse, John F. Lopes, não sou o Clebinho, Wolf Bites, Brian Paiva, Jaimito, é o carteiro, Eduardo Villarino, Gintus, ING, White Wolf, Ricardo, Johnny, Lucone, Brickxs, de Matheus Vieira, Igor Gioni, Tio Maio, 3D2Y, Cassiano Carvalho, Estupendo, Alexandre Artur, Conzimi, Zé, Conzcala, o nosso, como o cara escreve o nome dele, cara, Vinicius Bracelos, Felipe306, Breno Chagas, Zabilio, Gabriel Bocerra, The Kid, Sonlas, Gutierrez, Los3, Timba, Pietro Guimarães, Gabriel Souza, Mr. Alex, Jack Frost,